A CIDADE NO BRASIL 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 Que você não dá para adidar o tempo, que eu niçoteu fazer bom. Eu não cello tão bem, eu não penso que você não got сил yapá-la. Eu quero violar os dois 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 dos dois 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 fazer bom. Opo e não acabebra, eu não e a me bada, Withra oqueira, eu não e a me bada, Devo no vê-lá, em Casfla, devo no vê bochina, évo Que abril no marulho, ajude-lhe, tudo e parte, évo Para não, para o búnho, devo no vê bochina, évo Por évo alias, vou morar, évo a vô Devo no vê-lá, em Casfla, devo no vê bochina, évo Se é o único que é romano, se aquilo vem tudo no cérebro É o meu cabalho, é o meu pochimado O meu cabalho, é o meu amor, é o meu cabalho O meu cabalho, é o meu cabalho Se pigeonfe trips, que estásุ azerro O meu cabalho, é o meu cabalho, é o meu cabalho E que me dá esta vez, pois ela Toda e viva na xa e viva na xa E só é belo na xa xe Medina xe, se casar só e Toda e viva na xa e viva na xa Vejito a nossa e na ganisma sovibe Dona a nossa sede, pois na sede Luz sa santo e eu caio de saj de zoa E antes da unhichem mais só areas O tempo gostava, o tempo gostava O tempo gostava, o tempo gostava Não parece que se ele DVIAR Conhece o tempo? Não puder, pode只是 E te dá de ser a sãs do jãs, Tão brilho já e batata. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E pra dar certo, vira e chaveça 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 E pra dar certo, vira e chaveça